Sabe quem faz aniversário hoje? Meus seguidores de mais de 25 anos, gente. Eu tenho uma turminha aí que eu queria muito agradecer e a gente tem data de aniversário, é hoje. Um beijo no coração de vocês, viu? Amo, obrigada pelo carinho dessa vida toda. Luan Santana, meu amor! Feliz dia, feliz ano novo!